A visita do campeão do UFC à sede do BOP trouxe ainda mais ânimo aos policiais do batalhão de choque da PM e do batalhão de operações especiais. Com o efetivo de mais de 200 homens, as corporações realizam treinamento diário que envolve técnicas de diferentes artes marciais. A luta foi inserida no nosso treinamento diário já faz algum tempo e a gente vem a cada dia mais implementando a atividade de luta. A presença de um atleta de renome nacional e internacional, conhecer esse trabalho para nós é gratificante. O lutador acompanhou o treinamento e analisou as técnicas praticadas pelos policiais. Muitas horas eu acho que não é necessário o uso da arma. Quando o oficial sabe a luta corpo a corpo, num confronto, às vezes ele está desarmado, ele não tem necessidade de dar um tiro e ele sabe dominar o delinquente ali, a pessoa que está causando o problema. De acordo com o comandante do BOP, os policiais são preparados para atender ocorrências mais complexas, como desarmamento de bombas e roubo com reféns. Em algumas situações, a luta facilita o trabalho da corporação. Aqui nós temos professores de jiu-jitsu, professores de judô, professores de taekwondo, de karatê, de muay thai. A luta nos dá um condicionamento físico muito importante, mas muito mais importante do que o próprio treinamento físico. É também a capacidade de raciocínio que a luta dá. Minotauro conquistou 34 vitórias em 43 lutas e é um dos principais nomes do MMA. Mas já enfrentou muitas dificuldades, desde criança, quando foi atropelado por um caminhão. Por isso, o atleta de 37 anos também conversou com os policiais sobre superação. Não só a minha, mas com toda a equipe de Nogueira. A gente fala um pouco sobre a vida do Anderson Silva, a gente fala um pouco sobre a vida do Júnior Cigano, Rafael Peijão. Uma lição de vida sobre os atletas de grande nome do MMA brasileiro.